Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Hoje a gente tem um segmento do canal que estava meio abandonado, que é o Roteiro da Vida Entrevista. E a entrevistado do dia hoje é o Daniel. O Daniel é um colega aqui que caiu de paraquedas no canal e contribui bastante com comentários e... Enfim, ele elabora bastante. É um dos membros mais centrais, posso dizer assim. E a gente já fez uma dinâmica antes de eu conversar com ele numa entrevista também, numa espécie de podcast. E agora também, como esse segmento do canal já existia e sempre existiu, só que é meio que descontinuado, mas ele pode voltar ativo a qualquer momento, né? Esse segmento do meu canal, no caso. E a dinâmica aqui de Roteiro da Vida Entrevista é fazer perguntas para um convidado que se autoconvida ou que eu possa convidar. No caso, a gente foi uma dinâmica dupla aqui. Então, primeiramente, eu vou deixar rodando imagens aqui para vocês. Vou tirar a webcam. E o Daniel, ele está por WhatsApp, então é perigoso cair no decorrer da conversa, às vezes a ligação, mas a gente reconecta e continua de onde parou. Então é isso, tá bom, pessoas? Então, Daniel, pode se apresentar. Olá, gente, eu sou o Daniel de Souza Pereira. Me chamem de Pepe, porque é assim que eu sou chamado nas redes sociais, nos jogos, no videogame. Pelos meus colegas também, começaram a me chamar de Pepe por causa que a maior parte são virtuais mesmo. E, assim, eu vim aqui por causa do Roteiro da Vida, é um cara legal, é uma pessoa legal, que está contribuindo e muito para o conhecimento. porque algumas partes da filosofia a gente não aprende na escola, e sim pelas redes sociais, é claro. E eu acredito, sim, que as redes sociais vão crescer bastante nos últimos anos, e eu estou torcendo por isso. Então, muito obrigado por ter me chamado aqui. Muito obrigado mesmo, te agradeço. É isso, Daniel. Então, Daniel, as perguntas, como eu tinha comentado com você, são diversas, tem teor um pouco filosófico, você tem liberdade completa para respondê-las. Mas vamos lá, tá? Beleza? Pergunta número 1. Dentre todos os nomes que lhe emprestaram para se identificar, qual é o que mais deseja defender como seu, como sua posse? O que eu mais desejo defender como minha posse é o nome de Saulo. Porque, além de ter sido, eu vou dizer assim, meu salvador, entende? Porque ele me adotou junto com minha mãe, minha nova mãe, no caso. Eu perdi o meu pai verdadeiro, que me abandonou, e eu recebi um presente divino. Foi esse pai agora, chamado Saulo Barbosa. E eu me chamo Saulo Daniel. Na verdade, eu quero me chamar Saulo Daniel. Eu vou mudar meu nome para Saulo Daniel. Então, assim, eu espero muito mesmo, de coração, fundo do coração, que eu consiga um dia mudar na justiça o meu nome. Eu fui adotado por eles, e estou muito grato. E, assim, eu tenho vários apelidos. Pepe, Grandão, Espiga de Milho. Vários apelidos diferentes, mas eu não quero guardar nenhum nome, ou apelido diferente, a não ser o do meu pai. Eu vou defender esse nome até o final. Porque é um nome maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, que me ajudou em muito na minha vida. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Não estaria. Prontinho. Eu viajei. Não, não, não. Foi ótima a resposta. Aliás, é uma resposta em aberto, né? Você usou o nome mais próprio, né? Poderia pegar qualquer outro tipo de palavra que você acha que te identifique, mas essa é a central, porque ela é uma palavra sentimentalmente, de grande teor afetivo, né? É muito importante para você. E dá para mudar sim, relaxa. Só você ir no cartório com a mãe e com o pai mudar. Isso aí é facinho. O juiz ainda não deu a cláusula. É, mas um dia dá. Não deu. Sim. Beleza. Vou para a segunda pergunta, então. Você quer complementar a primeira? Sim, sim, sim. Posso ir para a segunda? Pode ir para a segunda. Tá. Qual a parte de seu eu que considera mais humana? Elabore. Assim, a parte do meu eu que eu considero mais humana... Assim, a parte afetiva, porque o resto... Eu sou muito maluco, assim, na parte... Ah, pagar na mesma moeda. Ah, isso e aquilo. Eu não sei se é por causa do que eu sofri, mas provavelmente é. Porque, assim, eu sempre quero pagar na mesma moeda, ou pelo menos eu quero que a pessoa se redim... fique se humilhando para comprovar que se redimiu. Entende? Entendi. A pessoa... Eu sou meio maluquinho nessa questão. Entende? Entendi. Você acha que é um tanto vingativo, então? Sim, 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 sim. É... Eu sou meio isso. É ancoroso? Você guarda muito os maus sentimentos nesse sentido? Sim, sim. Meu pai... Meu pai que era... Eu não vou citar o nome, é claro, né? O meu primeiro pai, o pai de sangue, ele literalmente me abandonou e eu tenho ódio disso. E logo depois, ele falou que era por motivos claros que ele não estava bem mentalmente e que não poderia cuidar das crianças. Jogou todos os meus irmãos na rua. Caramba. Na verdade, colocou para adoção. E aí, aconteceu o seguinte, o meu pai de sangue, logo depois, um mês depois, dois meses depois, ele já estava com a namorada. Entende? Entendi. Nossa, pesado. Então, ele se casou e teve vários filhos, mas por que não cuidou das próprias ovelhas? Entende? Entendi. Mas essa... Essa consequência que ele causou em você é a parte afetiva no sentido negativo, né? Porque você se tornou uma pessoa ferida, né? Você vê o sofrimento e o abandono e a dor como aquilo que te faz mais humano, o que é uma coisa um tanto triste, né? É... É, e não é só a dor emocional, não. É física também, porque eu sofri queimaduras. Eu acho... Eu tenho a certeza que ele decidiu abandonar todos os filhos por causa da minha queimadura ou por causa que um tinha um problema aqui, outro tinha um problema ali. Um era pequeno demais, outro era grande demais, seria lepe demais, ia atrapalhar demais a vida dele. E ele queria só dinheiro, por causa que ele é um pastor da igreja. E provavelmente, sim, ele era um pastor... ele ainda é, né? E dois irmãos meus voltaram pra morar com ele. E eu acho que ele só aceitou por causa que eles já estavam grandes na época de trabalhar. Porque se não fosse por isso, eu era o contrário. Casos complexos de família, hein? Sim, sim, sim. Muito complexos. Entendi. Quer elaborar alguma coisa a mais na segunda questão? Não, não, não. Porque se não eu vou pro lado psicopático. Não, relaxa. Assim, todo mundo sente esse tipo de sentimento agressivo, dor, e a gente não consegue dar vazão pra eles. Mas o psicopático seria, de fato, extravasar, machucando ou destruindo alguma coisa ao redor. Incluindo pessoas, é claro. Assim, extravasar, mais ou menos. Agora, destruir, não. Porque, assim, destruir quem me trouxe a vida, aí já é, né? Não, não, o fato de você fazer voltar contra aquela, tipo, assim, você recebe o dano e não necessariamente você vai voltar esse dano contra a pessoa que causou. Mas pode ser que esse dano cause um efeito colateral em cadeia que faça com que as suas ações posteriores em relação a qualquer pessoa ao redor possam ser um tanto quanto conflituosas, entende? E, às vezes, você pode, sim, ser destrutivo com os arredores. E incluindo, às vezes, sem querer, sem entender a lógica, né? Você pode se tornar, de fato, psicopático nesse sentido, né? Sim, 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 sim. Tem uma coisa que me magoou muito mesmo. As famílias que ele entregou, minhas irmãs e meus irmãos. Ele, assim, no primeiro momento, ele entregou para um familiar dele. Esse familiar entregou para outras pessoas. Ele esqueceu um fatorzinho se chamado... Já ouviu falar assim, eu vou te emprestar minha régua, mas você não me empresta pra ninguém, entende? Aconteceu isso. Entregou para outras pessoas e deu. Literalmente deu. Falou que não tinha condição de cuidar e deu. E aí, o que os familiares dele fez? Deram para outras pessoas. E essas outras pessoas cuidaram da gente, entende? Só que aí, só depois de muito tempo que ele veio perguntar como é que a gente estava, como é que a família, entende? Entendi. Ele triangulou tudo. Ele ofereceu, assim, pediu, né? Que cuidassem de vocês e as pessoas, elas também pediram que cuidassem de vocês e é tipo assim... Vocês são um entulho? Sim, foi passando. Com peso e passam pra frente? É, isso. Isso. Essa aí, claro. Colocou como se fosse nada e passou pra frente. É tipo uma borracha. Você fala assim, ah, essa borracha aqui, ela já tá feia demais. Quer saber? Eu vou passar pra outra pessoa. Aí a outra pessoa também não quer, passa pra outra. Aí a outra falou assim, eu não tenho nenhuma borracha. Eu não tenho dinheiro pra ter uma borracha. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e guardar essa borracha, limpar ela, cuidar dela, até ela acabar. Entende? Eu entendo. Foi desumanizado. Você foi desumanizado, a família inteira foi desumanizada e isso causa um trauma terrível. Sim, sim, sim. A família inteira foi desfeita, no caso. A família, ela não termina com a morte de um membro, na minha opinião. Ela termina com a morte de todos os membros. Ou com brigas internas. Porque é esse o mal de algumas famílias, a briga interna. Mas, é sério, é decepcionante saber que o meu pai, sendo um pastor de igreja, fez isso. Entende? É pra você ver que você não pode colocar em um pedestal a pessoa pelo tipo de crença que ela tem. Não importa qual seja. Sim, então. Mas não é por causa disso que eu não sou cristão. Caramba, nossa, acredito muito em Deus. Mas, às vezes, dá um rancor no coração. Aí eu penso assim, eu só posso ter me afastado dele, né? Só posso ter me afastado de Deus. Porque, cada coisa que eu penso, às vezes, quando eu tô com raiva, eu penso, tipo, que eu tô lá tirando satisfação, entende? E, nossa, dá uma raiva de mim mesmo, às vezes. Dá uma raiva dele. Mas, logo depois, passa. Porque quem está ao meu redor são pessoas boas. Assim, vamos pra próxima pergunta, senão eu vou ficar, tipo, 20, 30 minutos nessa. Relaxa, relaxa. É, pergunta 3, então. Ou, Saulo. Pode ser Saulo, né? Sim, sim, pode ser Saulo. Dentre todas as culturas humanas, qual acha a mais eficaz e avançada de todos os tempos? É, posso falar de algumas que, assim, em determinado momento. Ó, eu vou falar em determinado momento da humanidade. Grécia Antiga, a cultura grega, Atenas, Esparta, é sério, foi sensacional. Ela foi a dominante durante boa parte do mundo. Boa parte do tempo, quer dizer. Porque ela influenciou a sociedade romana, a sociedade da Península Ibérica, a sociedade lá do outro lado do mundo, traduzindo Irlanda, Inglaterra. Assim, no pensamento filosófico, agora cultural, ela só envolveu um pouquinho de cultural, arte, sociologia, entende? Ela foi muito útil. E a nossa cultura hoje, aqui do Brasil, eu acredito que a nossa não é tão avançada assim, mas que a nossa é muito homogênea, homogênea não, é bem misturadinha, é uma mistura bem legal, porque ela junta vários pedaços do mundo inteiro. Porque o nosso país não tem só, ah, é tudo brasileiro, sangue brasileiro, é uma sociedade pura que não tem mistura nenhuma. Tem mistura e até de mates, é um exagero, entende? Tem sim, é um simcratismo. Eu acho que a cultura brasileira é a melhor, na minha opinião, mas tem que mudar algumas coisas. Você acha a mais avançada de todos os tempos, a brasileira? Não, não acho a mais avançada, mas a mais legalzinha. Agora, a avançada, a cultura mais avançada, 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 mesmo, mesmo, é a chinesa, por causa que a chinesa sempre abre portas para o conhecimento. Entende? A tecnologia lá está avançando a um nível gigantesco. Porque lá eles têm a cultura de fazer investimentos, e, nossa, é colossal aquilo. Porque aqui, por exemplo, no Brasil, a cultura brasileira é só cair em poça na cara de todo mundo, além de ser lei, e não deixar nenhum comércio pequeno crescer. É exatamente isso. A gente está, só um ponto, a gente está com um viés de avanço tecnológico e avanço social e econômico. Cultura é uma pluralidade ampla, nesse sentido. Vou dar só, só cutucar um pouquinho, por exemplo, a gente pode pegar uma cultura como a de Cuba, a Vietnã. Ela não é economicamente brilhante, mas ela, pelo menos, tem pouca desigualdade. Mas quer dizer que talvez uma cultura socialista, ou barra, comunista, talvez tenda para um avanço. Não quer dizer que seja verdade. Por exemplo, a gente é otaku. Dá para comentar. A gente gosta da cultura de comunismo. É a questão do aprendizado. É a questão do aprendizado, porque a sociedade, ela se molda de acordo com a necessidade. Entende? Caramba, filosofia. Ah, está ótimo. Eu não acho uma resposta melhor para completar essa pergunta. Mas a sociedade, ela se molda de acordo com a necessidade, sim. E ela vai acabando esquecendo outras coisas e adquirindo outras. Não adianta falar qual sociedade é melhor, qual cultura é melhor, isso e aquilo. Porque a gente sabe que a cultura, ela vai se moldando, ela vai esquecendo algumas coisas e atraindo outras. Sempre, em constante mudança. Não adianta fazer um ranking das melhores culturas, porque, assim, não tem o porquê. Por exemplo, não adianta você pegar a cultura lá da Rússia e tentar trocar com a do Brasil aqui, entende? A brasileira. Para ver se... O que que acontece? Por acaso, os russos vão precisar vestir casaco, vão precisar fazer outros tipos de plantações, acham que vai ser a mesma estrutura de prédios, acham que eles vão conseguir conviver na floresta amazônica. Não, eles não vão. Entende? Então, não adianta fazer um ranking das melhores culturas. Assim, só se existisse uma cultura que fosse, assim, que, como eu posso dizer, que cobrisse o mundo inteiro, entende? O mundo inteiro e tivesse diferentes formas de agir para cada região. Aí sim, eu colocaria ela no ranking. E como principal, é claro. Mas como todas têm o seu motivo, sua relação com o lugar e o ambiente, então, não tem como ranking a elas. Não, essa pergunta é um pouco provocadora, exatamente por isso. Porque ela fala, qual a mais eficaz avançada de todos os tempos, logicamente, que segundo a sua perspectiva e opinião, você colocou aqui uma relativização contextual e garante que cada cultura tem a sua dinâmica e a sua eficácia, a sua, digamos, construção, dependendo de inúmeros fatores, que não necessariamente colocam elas como grau de hierarquia, mas sim como graus de sobrevivência e, enfim, de adaptação. Então, é ótimo. Mas para pensar isso com a quarta pergunta, que faz, assim, um pouco mais de direcionamento da terceira, porque ela dá uma espécie de desejo. E a pergunta é a seguinte. Onde gostaria de ter nascido e crescido no tempo e no espaço? Ou seja, qualquer tempo, qualquer espaço da história. Pode ser tanto terrestre quanto não. Justifique. Assim, sem ser no meu tempo mesmo... Qualquer lugar. Eu vou... Assim, eu vou tirar a época avançada, porque na época avançada, é óbvio que eu gostaria de estar em algum momento da época avançada sem que tenha a evolução da humanidade a esse ponto de agora, no caso, né? Mas eu prefiro tanto a minha família que eu gostaria de nascer no mesmo momento agora. Tipo, ah, 2007, pra lá, entende? Então, eu vou dizer que eu gosto da idade antiga, a idade do bronze, do ferro, essa idade média também, é bem legal, a idade média. Eu gostaria, assim, de ir pra época do Alexandre. Entende? Nascer lá na Macedônia. Seria uma coisa incrível. Ter uma espécie de nostalgia com essa época. Sim, sim, uma espécie de nostalgia. Pra ver realmente o que é verdade. Óbvio que eu não saberia, né? O que é. Ah, o que aconteceu em 2018, 2019, 2020, 2022. Entende? Óbvio que eu não teria nem noção, porque nem teria existido ainda. O futuro. Mas, é, tem alguma época marcante que você acha que seria divertido de estar lá? Além da Macedônia? Além da Macedônia? Eu vou citar uma coisa aqui, que tu vai ficar com raiva. Não, se não. Talvez. Segunda Guerra Mundial, Inglaterra. Hum, interessante. Sim, por causa do... Pra ver realmente se houve uma batalha aérea sobre Londres. Nossa, é outra nostalgia. Assim, não é por causa que eu posso viver uma cidade inteira sendo destruída, mas, ouve, disseram que houve uma batalha aérea perto de Londres. Algo do tipo. Eu gostaria de realmente ver a batalha aérea. Porque eu nunca vi um avião, de verdade. Eu nunca tresquei em um avião. E eu sempre estou em Goiânia. Nunca saí de Goiânia. Na verdade, saí sim, pra Pirinópolis. Mas isso aí é outra história. Ah, tá. Não, é. Você tem apenas um, sei lá, uma curiosidade em relação às tecnologias, digamos, militares e batalhas. Eu também tenho. Isso é normal. Sim. Aí você liga a questão do pai, abandono, ódio, raiva, igual militar. Hum, esse menino tá cheirando a psicopatia. Não, relaxa. Você é normal. Ah, bem normal. Bem normal. Sim. Vamos pra quinta pergunta. que é uma pergunta mais de boas. Qual o seu vegetal favorito? Eita, agora você me pegou numa que eu vou ter que responder mentindo. Tá bom. É, vamos lá. Meu vegetal favorito... hum, caramba, cara. Não tô pensando em nenhum agora. Deixa eu ver. Hum. Cara, eu não tenho vegetal favorito. Não vou mentir nessa, não. Não gosto de vegetal. Você não gosta de vegetal? Nenhum. Nenhum? Nem feijão? Quando eu como, é só pelos nutrientes. Nem feijão, nem arroz? Ah, feijão e arroz, aí vai, né, meu filho? E feijão e arroz é o quê? Ah, é vegetal, né? É, então, mas... Nossa, cara... É um meio ruimzinho. Assim, o arroz, quando você não tempera ele, ele é uma porcaria. O feijão... Nossa, eu tinha muito nojo quando era pequeno. Era um nojo gigantesco. É sério, eu não conseguia comer. Eu comia, deixa eu ver, cebolinha, eu comia tudo, tudo, tudo que minha mãe colocava. Coisa verde, mas eu não comia feijão. Aí, hoje em dia, eu não como mais nadinha do que ela colocava antigamente, mas como feijão. Não, mas... E mesmo assim, eu não gosto. A graça da pergunta, que ela é tão genérica e tão ampla, que você até fica perdido. Você chegou a falar... É, eu fiquei perdido, desculpa. A pergunta mais simples... Boa tarde, foi. A graça é a pergunta mais simples, é a mais difícil. Ah, então. Entendeu? Porque, cara, assim, faz muito tempo mesmo que eu ouvi uma pergunta, assim, do tipo... É a mesma coisa daquela pergunta lá. O que pesa mais, um quilo de chumbo ou um quilo de papel? Entende? Aham. Aí a questão já não é qual que pesa mais. Ambos pesam a mesma coisa. A questão é a massa de cada um. A diferença. Assim, eu acho que não teve muito a ver, mas... Tem, mas é uma questão neutra, né? Essa aí é uma espécie de pegadinha, né? Essa aqui é uma questão mais de, tipo... Uma coisa que você não tá acostumado a pensar. Você não pensa sobre essas coisas. A vida é... É, eu não penso sobre comida. Eu só como mesmo e já tá bom demais. Mas... É, mas não é só isso. Tem várias outras inúmeras coisas das quais você simplesmente não tem interesse. Não é? Não faz parte da sua natureza de pensamento. Faz parte? Sim. A minha natureza de pensamento é só voltada ao que vai acontecer daqui 10 anos. Lá no futuro, né? Beleza. Sim, sim. Eu penso mais no futuro. E muito. Essa é a questão. É, mas é assim mesmo, né? Você... Sim, é bem normal isso. Não tem nem o que falar. Mas, indo pra sexta questão, então, já que essa questão foi bem tranquila. Sim, sim. Essa questão é a seguinte. Tem alguma elaboração ou teoria em relação ao que significa ficção? Qual a essência desse segmento qualificado como ficção? A essência da ficção é a imaginação, na minha opinião. E, assim, a influência dela na sociedade é astronômica, porque hoje temos filmes, séries e outras coisas do tipo. Por mais que eu tô fugindo um pouco do tema, eu tenho que citar um pouco disso. A sociedade, ela é muito vibrada em coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Ela acredita e aposta em tudo que tem nisso, para simplesmente ir lá e falhar. A minha opinião, a minha ficção, no caso, é que talvez um dia a humanidade, ela desapareça. Assim, ela desapareça. É um pouco ligada à religião, mas ela vai desaparecer da Terra, no caso, né? Tanto os bons quanto os maus, então, né? Só depois os bons irão voltar, mas, assim, eu acredito. Não é uma ficção, pra mim, é uma realidade, mas eu posso citar como uma ficção, por causa que é um mito, concorda? Ah, sim, sim. Você pode imaginar como se fosse uma espécie de suposição em relação a uma possibilidade de futuro. Sim, isso mesmo. Mas eu gostei da ideia de você usar a ficção como uma imaginação, no sentido de que está segmentando ela do que você entende por materialidade. Então, tem uma dualidade entre o que é real e aquilo que é, por acaso, alguma coisa que ilustra uma possibilidade de real, mas que não, de fato, se consolida. Mas, enfim, a sua teoria de ficção seria mais essa coisa a pé no chão, né? Tipo, uma coisa bem definida como aquilo que está para além, digamos, das forças mais imediatas da natureza. Sim, isso. Por exemplo, é a mesma coisa de chegar num lago e falar que vai ter um tsunami lá. É uma teoria? É. Vai ter uma teoria. Entende? É uma ficção. Como que um lago vai ter um tsunami dentro dele? Só se alguma coisa milagrosa acontecer. Então, é uma coisa paranormal. Eu acredito também que é uma coisa paranormal. O que são coisas paranormais? São coisas que, assim, excedem as leis da física, excedem as leis do universo e outras coisas do tipo. São coisas que acontecem inesperadamente. Entende? Entendo. Eu só achei engraçado você usar o lago, porque o lago, ele é, de fato, uma massa de água, né? E o que é a definição de uma tsunami? Uma tsunami é uma ondulação que ganha uma proporção gigantesca que acaba encobrindo uma parte da terra e devastando a margem que faz fronteira com a coisa aquática, né? De um ponto de vista humano, é claro que uma tsunami dentro de um lago é muito complexo. Não chega a ser, de fato, algo que vá destruir os arredores. De um ponto de vista um tanto diferenciado, como, por exemplo, de uma colônia de formigas, tsunamis acontecem em lagos o tempo inteiro. Mas é só para a diversão. É, então... Essa aí foi... Essa foi, hein? Nossa, esse foi o pensamento do ano. Para uma colônia de formigas, tsunamis acontecem o tempo inteiro? Eu concordo, porque aqui em casa, quando eu vou lavar a casa, acontece 20 tsunamis. 20 balas de água para cada quadradinho. Catástrofes naturais da interação com forças externas. Então, na força, a formiga é passiva, ela sofre a consequência dela. Por acaso, ela pode morrer. E, cara, assim, todos os pensamentos sobre ficção, o ser humano já pensa em bobagem. O ser humano pensa, ah, vai cair meteoros. Ah, vamos supor um universo onde a sociedade seja toda psicopata e onde isso e aquilo, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. O ser humano, ele imagina tanto que, às vezes, é bom nem imaginar. Eu acho que o ser humano tem que parar com a imaginação e tem que só trabalhar e depois, no final da vidinha, descansar. Entende? Sério? Porque seria... Eu penso nisso, porque, assim, é melhor a sociedade que para de evoluir cientificamente e travar e tentar melhorar a natureza, sem evoluir tanto cientificamente, é claro vai evoluir? Vai, de todo jeito vai evoluir não tem como parar esse processo acho que eu já vi um filme isso aí, cara, acho que eu vi um anime parece do que você acabou de falar ultimamente peraí, tem um anime sobre isso? depois manda aí, eu quero ver o anime não é bom, mas ele pega exatamente nesse ponto você aniquila qualquer tipo de imaginação é fenomenal o tema, a premissa é interessante mas a execução já não é a grande coisa mas eu vi um anime nas temporadas passadas que era exatamente isso, é bem legal sim e essa temporada desse ano promete voltando à pergunta a sociedade se ela parasse de evoluir, ela vai parar de destruir o planeta assim, óbvio que ela não vai parar de destruir o planeta das pequenas formas jogando lixo na rua óbvio, isso aí já é impossível de parar porque todo ser humano tem um certo problema mental ele não liga muito eu acho que isso já é da natureza do ser humano come e deixa ali entende? poucos conseguem mudar esse costume eu vou citar outra coisa aqui também que poderia ajudar a sociedade quando eu digo parar de pensar em ficção parar de pensar em futuro na questão de evoluir e ser a raça mais superior do mundo ir para a lua, ir para a Marte e para esses outros lugares porque não se contenta com o que já tem e vive feliz tudo na vida como o próprio Salomão disse na Bíblia ambos em Provérbios e também outro livro lá dele que esqueci o nome eu leio a Bíblia e esqueço os nomes dos livros perdão aí mas é um livrozinho parece que depois de Provérbios onde ele cita assim que a vida do homem é curta e a gente tem que aprender a amar a própria vida amar a família viver com a família comer, beber, dormir trabalhar e o resto da vida vai ser assim viva feliz pense no hoje e no amanhã pense no futuro cuide de si mesmo porque de que adianta o homem ter toda a sua sabedoria e não sabê-la usar não saber usar ela no caso e de que adianta o homem ter toda a riqueza do mundo e não poder usufruir de que adianta ser o mais inteligente o mais sábio o mais forte e não conseguir usufruir do que conquistou como ele mesmo diz Deus faz coisas incríveis que somente ele entende pois nós seres não conseguimos nós seres humanos inferiores no caso Deus ele tem planos totalmente diferentes ele usa pessoas para pessoas más para adquirirem riqueza e poder e depois tira essa riqueza e poder e dá a outros que ele realmente queria a outros que ele realmente queria que usassem entende? eu acho que eu viajei na maionese mas não responda de acordo com a sua convicção de acordo com o que você entende de realidade de mundo eu acho interessante um ponto que é um pouco de paradoxo mas se de fato a realidade tivesse acontecido nesse tipo de utopia que você citou a gente não estaria conversando por internet porque não existiria internet só curiosidade eu acho que o mundo seria mais feliz e não teria tanta intriga por aí não teria assim é claro que teria mas eu acho que a taxa seria bem menor claro e só que assim talvez poderia ser maior tudo depende né não sim mas eu vou citar um exemplo para você digamos a gente está pensando num paralelo mais naturalista de vida né uma coisa que talvez não dependa tanto da transformação de controle do meio ambiente de dominação e evolução tecnológica você pensa em sociedades indígenas não é? sim sim é tipo isso só que de uma forma um pouco mais evoluída tipo ah vamos ter objetos domésticos vamos morar em casas morar em cidades mas cada um vai para o seu trabalho depois volta para casa vai viver feliz com a família vai conversar vai interagir vai brincar vai correr vai pular vai fazer isso e aquilo vai mergulhar no laguinho ali vai afundar a lama vai ser feliz não ficar em casa num computador parado por causa de um vício tudo que você disse sociedades indígenas fazem e sempre fizeram só para pontuar mas tranquilo sim é só que a sociedade antiga tinha um pensamento diferente se a gente evoluir a vida pode melhorar pode melhorar vai bem calma depende do ângulo cultural ângulo cultural europeu que a gente está acostumado a pensar com essa lógica sim ângulo ameríndio ângulo aborígene ângulo sei lá até mesmo de populações do círculo polar ártico círculo polar ártico tem também o que a gente chama de esquimó que é uma terminologia que ofereceram para eles mas enfim tem isso mas são várias perspectivas culturais plurais dentre as quais a nossa interpretação agora a leitura da realidade que se baseia sim e claro de maneira coerente com essa eu não sei eu acho interessante bacana a sua visão de construir uma harmonia de vida pragmática e não dispendiosa que não se preocupasse com futilidades bacana eu não sei nem como dizer acho uma coisa bem interessante é engraçado a forma que eu mudei o meu conteúdo você imaginou assim tipo ele vai falar de guerras ele vai falar disso daquilo eu acho que tu imagina isso também eu também imaginei um pouco disso só que assim eu percebi o quão futil isso é porque isso não é melhor um mundo de paz onde ninguém precisa saber do fulano de tal que se matou ali por causa que ele queria tal coisa e não conseguiu e se matou ninguém precisa saber da vida dele ele vai ser um inútil da sociedade porque não sobreaproveitar as coisas que deram a ele entende? ele vai ser excluidinho então ele que fique pra lá e as pessoas vivam felizes pra sempre é um conto de fadas bem utopia no caso porque eu gostaria de um mundo assim na minha opinião é óbvio que não dá pra esquecer alguns esquecer alguns problemas da sociedade porque a sociedade ela vai se autodestruindo com o tempo e essa utopia também se destruiria com o tempo não há nenhuma forma de reverter o fato de que a humanidade se destrói não há do ponto de vista humano talvez não do ponto de outros pontos de vista é uma elaboração possível mas enfim para a questão acho que 7 já porque essa da ficção foi longe sim sim mas a 7 também já foi respondida por tabela eu acho mas dá pra elaborar alguma coisa se você tiver interesse a 7 é a seguinte o que entende o que entende por sentimentos afetivos em relação aos semelhantes em relação aos semelhantes assim eu vou citar uma coisa quando eu estou jogando eu jogo já joguei um joguinho quando era melhor assim chamado mountain blade wire band que é um jogo de batalha guerra medieval que talvez eu faça um gameplay lá no canal de jogo que eu fiz agora um podcast que vai ser mais envolvendo matérias filosofia e outras coisas do tipo e um de jogo aí nesse canal de jogo eu vou postar um vídeo sobre esse jogo pra vocês verem como é que é eu às vezes sinto uma depressão no caso assim o jogo é de guerra eu quando eu estou destruindo por exemplo vamos supor lá uma das facções do jogo a suarge eu fico com dó deles e eu quero que eles se reconstruam me dominem me derrotem se for preciso mas porque eu fiquei com dó de tantas guerras que passei tantas guerras tantos soldados que eu derrotei isso e aquilo entende? então eu fico meio depressivo por causa dessa toda a destruição pra que toda essa destruição? mas ao mesmo tempo eu quero ela entende? uma parte é do meu pensamento normal é do meu psicológico e a outra é cronológica eu posso dizer que é cronológica porque é dos meus ancestrais que ele já já está impregnado isso no sangue? pode então é cronológico é literalmente isso é bem interessante essa visão porque eu também tenho esse sentimento eu quero destruir e eu quero ajudar isso desculpa eu interrompi pode continuar eu quero destruir e eu quero ajudar ao mesmo tempo e é muito estranho é muito estranho mesmo a questão tipo a pessoa ajuda vamos supor assim eu não lembro a série que eu vi isso mas o próprio Maltinblade também tem isso eu posso ajudar alguém a ir pro trono e logo depois eu posso dar um golpe nessa pessoa e ninguém vai poder dizer nada contra entende? o ser humano ele ajuda pra depois passar a perna e tomar o lugar é algo confuso eu fico meio pensativo nessa questão e às vezes eu começo a odiar o que é o ser humano mas ao mesmo tempo eu tento no meu pensamento assim eu gostaria de ajudar mas às vezes não eu quero ver a destruição entende? entendo é uma briga interna é o benzinho o anjinho falando do lado direito né assim vem vai faz isso tranquilo vai na calma vai na paz e amor aí o capetinho do lado esquerdo vai faz isso destrói queima entende? eu fico pensativo eu não consigo definir e tirar a conclusão própria eu sempre fico um pé atrás e um pé na frente quando eu estou jogando com meus colegas também um LOL ou qualquer outro jogo eu estou na escola fazendo trabalho eu estou na rua eu faço isso eu não faço vou tomar água agora eu não tomo eu vou lavar a louça agora eu não lavo são assim uns exemplos bem bobinhos mas é quase a mesma coisa eu entendo que o ser humano ele é meio inútil a verdade é isso o mundo não necessita do ser humano e eu gostaria sim de ver a destruição do ser humano mas ao mesmo tempo gostaria de ver o ser humano convivendo com o planeta mas isso aí já vai entrar no caso religioso eu não quero puxar muito pra religião que é uma conversa mais filosófica não, não acho próxima pergunta não, não na verdade só comentar um pouco mas de fato é bem interessante perceber a sua resposta como um ouvinte no caso eu ouvindo você falar porque eu já tive essa mesma sensação principalmente eu sou esse tipo de pessoa eu sou um tanto pacifista em alguns jogos e os jogos eles me remetem a uma espécie de sei lá de auto punição porque eu estou tendo que exercer a violência exercendo a violência dentro de um jogo e ao mesmo tempo aquilo é uma coisa prazerosa e é uma coisa que eu posso moralmente me culpar também porque se aquilo fosse real eu me responsabilizo dentro da ficção que é engraçado responsabilidade moral interna à ficção é uma coisa um tanto interessante porque você pode levar isso também pra várias ações cotidianas que você sabe que são necessárias e que você vai sentir culpa por efetivá-las mas você precisa e você mesmo mostrou agora você tem uma tentativa de controle uma ambição de conseguir salvar mas ao mesmo tempo se for necessário destruir pra salvar e cara isso é muito interessante assim não que vá ter uma resposta até chegar num ponto onde a gente fala olha será que vale a pena destruir tudo será que vale a pena manter o humano porque ele tá destruindo a gente mesmo tá destruindo tá vendo os outros destruírem a gente começa a negar a destruição e negar a si mesmo e negar a própria humanidade é engraçado sim eu por exemplo já perdi várias batalhas nesse jogo por causa de piedade e quando eu perco a inteligência artificial ela também não tem piedade de mim ela literalmente prende meu personagem e deixa lá por anos é exatamente isso assim a sociedade a gente percebe que tem esses mesmos traços você pode ter piedade do outro ser mas será que o outro ser tem piedade de você sabe uma coisa engraçada é a mesma coisa você falar olha eu tô aqui numa situação contra um ser vivo consciente esse ser vivo consciente ele pode hesitar ele pode tomar escolhas mas se caso for enfrentar por exemplo no peito assim tipo por simples espontânea probabilidade vou lá vou brigar com um vulcão o vulcão ele vai parar vai pensar vai refletir ou ele vai simplesmente ser o vulcão o que um vulcão faz esse é o ponto é o naturalismo ele vai simplesmente matar ponto final e não vai ter essa de ah foi mal acontece meteoro mesma coisa coisas naturais né sim assim dá dá uma vontade de de ficar anos assim debaixo de uma cachoeira só meditando e pensando nisso mas ao mesmo tempo não dá porque eu não tenho paciência é assim tem gente que faz eu posso chamar essa confusão na cabeça de negligência pode porque pela minha experiência por exemplo meus colegas aí a galerinha não é porque eu sou ruim não eu não sou ruim gente é porque elas que boa parte do meu público é o pessoal lá do grupo do whatsapp do lol pela negligência eu falo assim vamos lá pra cima só que eu fico com dó de brigar eu fico com dó disso e daquilo aí eu penso será que eu vou ou não vou entende? como dizem calde a descer dá errado e é confuso a a moralidade essa questão toda eu prefiro não ficar pensando muito mas sempre ela envolve tudo que eu vou fazer eu não consigo jogar um jogo em paz eu não consigo estudar direito filosofia eu até pensei assim que tal parar de estudar filosofia e história só que passou ontem no jornal confirmando que quem for prestar quem quiser tentar fazer a faculdade de direito tem que focar em geografia história sociologia e ciências naturais você quer focar no direito? sim eu vou focar no direito aí você pensa o menino não quer pensar nessas coisas do que é moralmente ético vou dar só uma dica pra você sabe que você por exemplo tem alimento e você come dentro do prato né sim exatamente o que você pode fazer com matérias de estudo você usa elas como se fossem o prato você não vai usá-las pra se alimentar delas você usa elas apenas pra pôr o alimento o alimento é o seu desejo então você não precisa ficar preso a esse tipo de filosofia não você vai usá-la como ferramenta entendeu? sim sim você não vai comer assim eu não queria ter que levar essas coisas pra minha vida porque eu percebi realmente que eu não gosto da da maneira de pensamento a maneira que o ser humano pensa age e vai ele é impulsivo ele é ignorante ele não está nem aí pros outros ao seu redor entende? é poucos os casos de alguns que estão aí para as pessoas ao seu redor mas eu não quero fazer disso parte da minha vida o direito ele vai ele vai me deixar muito psicopático nessa questão porque eu quero o direito criminal ou administrativo aí ou eu fico com dó da pessoa que eu vou estar contra né e a que eu estou protegendo provavelmente pode ser um criminoso e isso vai ser detonante para o meu psicológico pode me tornar uma pessoa bem pior do que eu já sou entende? eu me pergunto se eu sou bom ou suficiente para a sociedade novamente direito não é sentimento direito é exercer a lei você tem que ler a lei entender o contexto e ver se existe ou não possibilidade de aplicação de uma punição ou não se você for um cara que pelos sentimentos passa a ler a lei enviesadamente não faça direito porque se você enviesar as coisas você não vai exercer a justiça social estabelecida de acordo com o senso comum humano você vai acabar fazendo uma coisa um tanto quanto problemática que pode sim então pensa bem você está deu para perceber que você está em uma idade de amadurecimento não tenha pressa com 20 anos é totalmente diferente com 15 com 25 é diferente do que com 20 você vai ter uma cabeça diferente vai ter outra realidade e você pode se adaptar a novas circunstâncias digamos de conhecimento de aplicação desse conhecimento como profissão então vai devagar não tem pressa todo esse trauma toda essa dor todo esse rancor destrutivo que você expressa agora podem ser dissolvidos ou modificados no decorrer da idade por outras experiências por outros estímulos essa negatividade que você vê na raça humana como um todo também pode mudar ou não dependendo de sua posição de valores que você estabelecer de como você se ficar flexível ou não flexível no decorrer do seu envelhecimento firmeza? firmeza bora para a próxima pergunta que essa ficou meio maluquinha pergunta boa deu para elaborar não se você tem uma tendência a baixar a sua autoestima ou se autocriticar eu também tenho isso eu sou esse tipo de pessoa que você fala eu estou falando besteira é maluquinha não cara calma você está se expressando entendeu está tudo bem mas sim a gente pega não que a gente tem baixa autoestima e traumas então isso acaba refletindo nossa propagação de informação mas relaxa sim obrigado vamos lá para a próxima pergunta pergunta 8 eu não tenho mais como completar em uma escala de 0 a 10 qual a sua noção de certo e errado acredita que o seu critério de notação é absoluto e verdadeiro? agora vamos para o meu lado mal e psicopático vamos lá é não psicopático qual o nome daquela que envolve sociedade? sociopapo é é tipo isso é um pensamento às vezes errado sobre a sociedade o certo para mim é o contrário do que a lei defende que todo ser é igual entende? todo ser é igual de acordo com a lei e se aquilo blá 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 para mim quem fez o mal deve perder de acordo com o que pegou entende? por exemplo ele construiu uma casa a casa desabou no dia seguinte matou o dono da família a família dele toda é óbvio que não vai matar a família do cara a família do cara não tem nada a ver mas o cara deve morrer o cara que construiu a casa ou ele morre ou ele fica pagando a pena lá na cadeira o preço da vida não, eu entendi a lógica você é tipo é é sim bem matemático olho por olho é, olho por olho continua e eu eu tendo a a pensar assim a humanidade ela merece sim a compaixão ela merece a compaixão mesmo pelas coisas que ela já fez pelas coisas que ela defende porque as coisas que a humanidade defende às vezes é realmente o errado entende? por exemplo ela vai e defende uma pessoa que estuprou matou milhares de pessoas defende serial killer e se aquilo na minha opinião essa pessoa deveria morrer e sofrer pro resto da vida ou pelo menos sofrer pro resto da vida e depois morrer é claro de uma forma aterrorizante isso também eu vou abordar hoje às sete horas da noite em outro podcast mas isso é pra outra história eu vou dar a minha interpretação do que você respondeu em uma escala de 0 a 10 qual a sua noção de certo e errado você disse que você sabe completamente de maneira absoluta o que é certo e errado e em acredita seu critério de anotação é absoluto e verdadeiro você acabou de definir que seu critério de anotação é absoluto e verdadeiro ou seja você sabe o que é verdade você sabe o que é certo e errado e a sua verdade tem essa consequência porque você acha que deveria acontecer é mais ou menos o que eu interpretei assim eu vou dizer o que eu realmente acho eu acho que o ser humano ele é errado ele é falso mentiroso e que o meu pensamento ele está totalmente errado por quê? porque se eu acho que o ser humano é falso errado e mentiroso eu também devo estar errado entende? certo eu também sou errado eu sou falho e eu sou mentiroso aí eu concordo completamente aí tem um problema porque todo o ser humano tem um pequeno problema se você é falho errado e mentiroso as suas ações que você defende elas também são falhas erradas e mentirosas e tudo que você falou nessa resposta acaba sendo uma coisa a se debater porque é uma resposta complexa sim e o que eu estou futuramente pensando em fazer também vai ser é errado falso e mentiroso porque assim eu vou estar defendendo uma coisa que é claro que não é porque por exemplo vamos supor que eu vou para um criminal aí lá no criminal eu vou estar defendendo um estuprador aí eu vou falar não ele não estuprou sendo que eu sei que ele estuprou ele matou ele roubou ele assassinou ele violentou uma menina inocente entende? aí eu estou sendo mentiroso falso e errado quando você está no jurídico você analisa provas evidências fatos e não circunstâncias que você defende para elas se tornarem verdade então você não tem eu sei você vai descobrir de acordo com as circunstâncias evidências e tal mas o meu psicológico não vai estar certo do que realmente estou fazendo é claro que eu vou ter que agir contra o que eu realmente penso entende? eu vou agir contra as coisas que me foi ensinada as coisas que foi me passada entende? então no final sim só que é o que eu quero porque tem um objetivo maior do que ser advogado e juiz é um sonho eu tenho um sonho muito astronômico aqui é astronômico porque se eu falhar nesse sonho é tipo 50% da minha força de vontade vai embora e a única coisa que vai me sobrar é programação é outro sonho agora o sonho principal eu não vou falar para não gerar expectativa e não ter concorrência tá bom tá bom pode deixar segredos segredos são importantes é segredos são importantes você quer elaborar mais alguma coisa dessa questão? de sua escala de 0 a 10 você não falou qual 0 a 10 você acha que de 0 a 10 qual é 0 porque como dizem é variável é variável beleza questão 9 mas agora eu vou acrescentar uma coisa aqui rapidão no fator divino o meu Deus na minha opinião ele tem que ser absolutista na verdade ele é absolutista porque ele é o dono do universo ele é dono do espaço e do tempo o ser humano não pode derrotar Deus porque sem Deus não existe nada e é impossível derrotar quem te criou é impossível você dizer não para quem comanda tudo é impossível você pode negar mas fugir dele você não consegue então o meu Deus está 100% correto eu estou 100% errado entende entendi em minhas ações e opiniões essa eu fui comunista não extremamente coerente com o fator da definição que a gente tem na bíblia não tem como negar se você for levar a leitura corretamente é isso o cara criou o cara faz o que quer ponto final é de boa é tipo wordbox já ouviu falar de wordbox você constrói um mundinho caixa de word e aí você faz o que quiser com os seres lá dentro e eles não podem fazer nada porque eles não tem como eles saírem do outro espaço que eu posso dizer que é é a segunda dimensão entende interessante só isso que eu tinha para complementar beleza que daí no wordbox você é o deus enfim seguindo pergunta 9 qual o seu anime favorito justifique nossa aí você me deu um tiro no peito agora são eu vou citar entre ranks são quatro animes tá tá bom um eu esqueço o nome 24 horas por dia é o que tem o tira ele é o ele é o quarto ele tá em quarto lugar aí vocês pensam putz o cara colocou em quarto lugar meu Deus sim eu coloquei ele em quarto lugar porque não gostei do desfecho não gostei da forma filosófica que apresenta o protagonista ele assim eu gostei um pouco e não gostei porque ele ele vai mudando de acordo com o tempo e desevoluindo para uma coisa irracional entende qual anime que é o Kira o Death Note ele vai de uma forma irracional irracional no sentido no começo ele vai racionalizando ele vai sendo inteligente ele vai fazendo os movimentos ali assim só que depois no final ele é pego como se fosse um pombinho entende? sim não é a culpa do rompeiro tem 10 caçadores mirando a mesma arma para ele sim é zoado então e agora o terceiro Kingdom o anime que mexeu com a minha cabeça e com os meus olhos haha Kingdom não entendo a referência primeira temporada sangrei o olho mas eu assisti porque eu gostei da história segunda temporada mudou muita coisa achei legalzinho achei bacana pensei até em skipar tanto que eu achei bacana depois da morte do general né terceira temporada apaixonei mudou tudo mudou o gráfico não tem mais aquele aquele gráfico feito por CGI computador né acho que tem não tem mais aquela bobagem toda não tem mais enrolação é só o objetivo do protagonista e o avanço de cada personagem e só pronto é exatamente isso que eu gosto a trama é um anime filosófico que envolve a história da China gente vejam é muito bom agora vamos lá terceiro na verdade segundo colocado segundo colocado vai ser Code Gens Code Giz sim Code Giz Code Giz Code Gens o Código dos Reis é a pronuncia a gente pode dizer que é Código dos Reis por causa que tem um imperador e tem o é tem o tem os a história lá que diz que apenas líderes são feitos para governar né apenas líderes podem governar apenas pessoas aptas podem comandar e Lelouch era o cara ali que queria mudar o mundo queria a vingança contra o pai e queria um futuro para a própria irmã ele tinha um pensamento altruísta e meio que individualista entende? sim sim ele pensava no próximo óbvio que era o familiar dele e também no Japão que era o país onde ele foi mandado com sua irmã o pai tinha vários filhos ele assassinou por um dos filhos do pai como forma de vingança usando o code que só pode dar uma ordem para encerrar com a vida só que o anime apresenta esses filhos do imperador como filhos malignos filhos que só querem poder usufruir de tudo e do bom e do melhor e o imperador ele é o imperador da Britânia traduzindo o Sacro Império da Britânia que é a Inglaterra no caso pra quem não entendeu fica na Inglaterra é assim o território original era pra ser Inglaterra só que se expandiu pelo mundo inteiro transformando cada país perdeu seu nome sua cultura e identidade e mudou para área 11 área 12 27 24 todos os países e só tipo um terço sobrou um terço não um quarto eu acho e o que aconteceu é que a humanidade inteira já estava assim em dúvida do que realmente seria o futuro e o protagonista chega pra mudar toda a história eu vou falar bastante sobre Code Geass agora porque foi um anime que mudou totalmente meu pensamento filosófico do que é certo e errado o protagonista começa de uma forma irracional diferente de Death Note que começa de uma forma racional o protagonista começa assim ele começa racional também no primeiro episódio quando ele está jogando xadrez ali a gente pensa que ele é racional só que quando ele literalmente consegue o poder ele fala se matem agora ele olha para os soldados que estavam apontando a arma para ele e fala se matem e eles se matam é literalmente isso sim ele virou irracional porque ele podia literalmente ter dado uma ordem de abaixem as armas e vão embora ele não se matem entende então isso mudou totalmente o rumo da história ele foi psicopático sociopata ele foi genocida porque queira ou não ele vai ser genocida até o final da série porque ele envolve uma guerra mundial colossal como a gente pode ver nos últimos episódios do anime a capital é destruída por culpa dele também não é só por causa que a Nanali é ceguinha e ela apertou o botão lá que ia destruir a cidade inteira com um milhão de pessoas e isso muda totalmente o rumo da história ele vai evoluindo de acordo com os episódios como a menina que paquerava ele morre em um dos episódios assassinada por um cara que se achava que era o irmão dele só que esse cara ele sofreu uma lavagem cerebral pra se achar que era o irmão dele ficar atrás dele pra pra descobrir algumas coisas era um espião entende? é o novo tipo de espião então muda totalmente o pensamento filosófico do anime de acordo com os episódios o objetivo em si já não é mais a vingança o objetivo em si já é o pensamento do protagonista e por isso ele está em segundo lugar agora vamos para o primeiro lugar quer dizer pode falar e esse anime eu vou dar umas dicas aqui é não tem nada a ver com filosofia aí você pensa pô ele pegou o pior de todos após eu gostei porque ele foi algo que na época pra mim foi revolucionário na verdade ele tem uma filosofia sim e essa filosofia ela é meio tosca e meio que mal apresentada às vezes a sexualidade nesse anime é mais focada então eu não gostei muito por causa dessa parte mas agora a questão filosófica me intrigou um pouquinho mexia os pauzinhos ali mexia os pauzinhos aqui e percebi que era óbvio o final o final do anime eu vou falar o nome do anime agora pra não ficar rolando Darling sim qual? esse anime qual? Darling Darling qual é esse? sim quem sei que anime é um anime onde a humanidade tá enfiada em casulos é tipo isso em cidades móveis gigantescas e tem que lutar por monstros é Darling the Franks é isso eu não sei Bruno se é direito ah tá é o pseudo evangelion tá bom vai lá sim eu não gostei muito assim de acordo com a história vai indo eu não gosto do fator robótico né é uma porcaria na minha opinião mas é um meio de atingir os objetivos entende? por exemplo quando a gente vê em Codgens ou Código dos Reis que é assim é um meio de atingir seus objetivos como Lelouch usa para dominar o mundo inteiro e instaurar a paz como ele mesmo queria e depois ser assassinado por uma ordem que ele mesmo deu sim ele morre perdão pelo spoiler gente e Darling ele termina da mesma forma é eles se autos se suicidam contra uma coisa que eles sabiam que não iam derrotar é o fator filosófico de ajudar o próximo entende? uhum e isso é legal na minha opinião eu vi isso aí como ah bacana foi bacana eu quero uma continuação porque é uma coisa que dá pra passar o tempo sim não tem continuação legal não tem continuação não vai ter uma continuação é o que falaram que vai ter não vai todo mundo tá com hype né não pode não vai não pode porque porque o anime acabou ali não pode continuar ah mano todo mundo falando que tem que ter uma continuação tá todo mundo no hype eles vão perder dinheiro eu tô falando não vamos perder tem coisa que tem que acabar tem coisa que não pode continuar isso aí acabou não pode ter continuação segundos depois a gente olha lá no mangá e eles mudam a história todinha aí eu vou ficar com raio você viu o que aconteceu com o Matrix você viu o que aconteceu com o Dragon Ball você tem coisa que não tem que ter continuação que dá merda sim 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 mas é se tiver teve se tiver teve é Dragon Ball não pode nem se falar nem fala Dragon Ball porque Dragon Ball já virou esquisitice Dragon Ball é animação de luta só isso não tem mais nada é então não tem mais nada diferente a história já virou uma bosta virou um cocô não tem história é então por exemplo o único anime que levantaria meu hype é esse tipo criasse um anime estilo Demon Slayer onde o protagonista tivesse uma ambição fosse um psicopático e provavelmente no final ele morresse também aí eu ia amar o final tem anime assim também eu lembro de alguns que são assim sim e que o cara tem a ambição de dominar o mundo inteiro e tem várias raças aí nossa seria um hype danado ia passar 24 horas na TV você pode pegar dois ECKs que são próximos a esse embora não seja bem esse que é Overlord e aquele da como é que é o nome da menina alemã lá ah daquela lá que voa numa arma é essa aí é parecido Overlord com certeza você tem vários animes assim você tem um grande herói vilão a menina que voa na metralhadora ela é uma baita referência alemanha nazista assim vamos fazer um pi agora na edição Daniel hoje é a função do futuro peraí 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 tem um anime que tá acontecendo agora que é assim sabe qual o nome diz Shinjek no Kyojin nossa não vem com essa não é Shinjek no Kyojin é exatamente o que você acabou de falar ponto final enfim sim mas é é só que a gente já sabe como termina né eu já leio o mangá eu não sei não quero saber esquece cala a boca esquece eu vou descobrir quer ir pra pergunta 10 quer ir pra pergunta 10 sim sim vou dar uma dica aqui do final era em pombo não não começa dica 10 vai lá pergunta final e depois tem uma um conversa como deseja morrer é é assim tem três tipos de mortes que seriam legais morrer sentado num sofá virado por um pôr do sol essa é uma marca bonita é ok é segunda morte seria é assim pelos meus cálculos deveria ser uma morte protegendo o que eu acredito entende morrendo defendendo os meus princípios ideais que futuramente alguém vai entender e é agora a terceira morte que é a pior de todas morrer sozinho sem ninguém por causa pelas coisas que talvez eu possa fazer pela demência tá mas qual delas você quer qual que é o seu desejo a primeira a primeira que era num pôr do sol numa praia deserta com coqueiros sim um belo sofá é coisa romana na verdade numa casa virada pra praia sem sem filhos do lado sem esposa sem amigos somente com pai e mãe sentados num sofá numa numa sacada é sacada o nome? sei lá acho que é sim virado para o pôr do sol ok 40 anos de idade é o máximo quer morrer com 40? não assim quando eu atingir meus objetivos vai ser com 40 anos de idade ah mas aí você pode morrer a qualquer momento então não aí sim eu já vou dizer assim ah já fiz o que eu tinha que fazer pronto acabou entendi entendi mas eu não quero morrer com os 40 anos eu quero viver até uns 120 130 190 se puder se puder mil anos sério mesmo? eu tenho uma maravilha sim mil anos é uma forma filosófica que eu criei ok mas é claro que nenhuma dessas vai acontecer tomara que não como assim? você fala eu quero mil mas não quero que aconteça sim é isso eu não quero que aconteça mas eu quero que aconteça tá bom entendi entendi é tipo uma forma de dizer pro Daniel do futuro não faça isso não vai se tu for vai terminar desse jeito desse jeito vai ser muito clichê é exatamente isso que eu tô querendo dizer pro Daniel do futuro clichê ok tá bom pergunta 11 a próxima pergunta pergunta 11 que não é pra ti elabore e responda elabore e responda uma pergunta que gostaria que eu tivesse feito para você pode também falar e expressar qualquer coisa que gostaria de dizer mas nunca disse ou acabou não respondendo as outras perguntas você pode elaborar aí qual a sua história de vida? a minha história de vida é manda ver ela vai começar assim é o seguinte eu Daniel de Souza Pereira que futuramente vai ser Saulo nasci em uma família tradicional de alguns filhos aí não sei nem contar os meus irmãos eu acho que são 5 agora eu não sei muito bem eu não me lembro não me recordo mas eu acho que é uma família de 5 irmãos e na verdade 6 né ou 7 agora eu não sei mas nasceu uns ali o meu pai ele era casado com minha mãe e é claro né e minha mãe ela morreu eu gostaria de ter assim ter tido uma oportunidade melhor de ter conhecido minha mãe porque logo depois do meu nascimento passou apenas um ano ela morreu eu sofri uma queimadura com gordura quente que se espalhou do braço pra cabeça pro peito por quase todo o o tronco do corpo e eu sofri muito de dores e de sangramento por causa disso nessa queimadura não tratou direito não cuidou direito e provavelmente eu já tinha meu destino selado no momento em que eu me crimei a morte a morte da pior forma possível e isso sim foi uma coisa que eu andei pensando muito porque porque Deus quis salvar uma pessoa como eu por que eu me pergunto ele ele literalmente me deu uma família nova meu pai me abandonou abandonou meus irmãos abandonou a mim abandonou a nossa família esqueceu da mulher em que ele prometera os votos entende até que a morte nos separa mas a não nossos filhos no caso né abandonou a eles também porque os filhos é uma parte dela praticamente e ela só vai morrer quando os filhos não estiverem mais na terra e assim nossa é uma coisa a se pensar porque depois que eu tive a queimadura ele abandonou eu e meus irmãos a gente foi passado passado como se fosse objeto para várias pessoas e essas pessoas levaram para a Goiânia na verdade ele trouxe a gente para a Goiânia né ele decidiu pegar a gente volta e trouxe a gente para a Goiânia ele deixou aqui em Goiânia que outras pessoas passaram para outras pessoas e entregou para uma mulher que eu não vou citar o nome essa mulher ficou com minha irmã passou a minha outra irmã para outra mulher que eu também não vou citar o nome e a primeira mulher me passou para a minha mãe atual Rosemira e Guimarães da Silva e Salva Barbosa da Quim pessoas realmente maravilhosas e muito boas muito gentis e honestas me passaram um ensinamento cristão que era uma coisa que meu pai deveria ter me passado né meu primeiro pai o pai de sangue e me ensinaram os valores da vida o sentido filosófico eles deixaram para que eu mesmo descobrisse e estou ainda descobrindo o que é a filosofia a filosofia ela a minha filosofia no caso ela é uma filosofia totalmente bagunçada e fora de hobby e a minha vida ela ela depende do quão longe eu consigo pensar se eu tenho o objetivo de ir para algum lugar algum cargo político alguma coisa ou ir para a lua a marte alguma coisa vamos supor que eu quero ir para o sol eu vou parar na lua entendeu é entende porque quanto mais longe eu penso apenas 65% do caminho eu vou conseguir chegar porque entendi então você é você faz metade do percurso que você almeja tá sim eu faço metade do percurso que eu almejo porque talvez eu mude de opinião não é porque eu não vou conseguir é porque eu mude de opinião mesmo eu vou mudar de opinião é claro mas o caminho eu não vou mudar agora cortar a parte dele talvez agora o percurso já está traçado é só seguir e ver no que vai dar é a sorte espalançada famosa frasezinha é Glauco que fala isso é um general romano sim sim parece que é César ou é o eu acho que não é César não é César é eu acho que era o Pompeu ah nem lembro eu não lembro joga no Google joga no Google é joga no Google peraí rapidão vou lá jogar no Google a sorte está lançada é provavelmente foi o César ou algum daquele trio lá dos grandes generais os que iriam comandar Roma na época da república é eu sei quais são eu não lembro o nome é quem foi que falou a frase a sorte está lançada eu consegui fechar o Google por causa que eu não escrevi e achou? a sorte está lançada na travessia do Rubicão ah César na travessia do Rubicão quando ele estava atravessando o Rio Rubicão que é aquele rio lá do que nenhum general podia atravessar quem atravessasse seria teria três avisos o primeiro aviso seria ah eu já vi um documentário essa vez o primeiro aviso seria que é para ele voltar e não teria nenhuma punição o segundo ele teria uma punição perderia o cargo mas sairia com vida o terceiro já seria prepare-se para lutar por causa que está chegando perto da capital que é Roma e nenhuma divisão poderia atravessar lá sem uma mensagem com carta escrita do próprio imperador ou pelos líderes da facção no caso e a gente sabe como é que terminou Pompeu foi derrotado fugiu para o Egito e Pompeu lá no Egito foi assassinado e César chegou lá e meteu a Vale em todo mundo é é eu entendo um pouco de história não, sim, sim é normal é bom não é à toa que oi não, mal por não ter elaborado essa pergunta mas como eu elaborei é a décima primeira pergunta exatamente porque eu sabia que tinha uma pergunta que eu não ia elaborar mas sua história de vida é realmente muito, muito impactante infelizmente muito comum muito, muito comum é claro que tem as suas peculiaridades e enfim, você tem o seu percurso individual e é muito puta, cara não tem nem o que falar é uma merda mesmo tem que dizer seus irmãos é, é uma merda é, seus irmãos também putz todo mundo picotado pra lá e pra cá foda, velho o que você pode fazer é reconstruir a família conforme você ganhar mais poder e autoridade quando for crescendo, né mas é sim lidar com a realidade, né com a ciência mas é isso mais alguma coisa que eu queira completar da décima primeira não não tenho mais alguma coisa pra completar, não vamos pra conversa mesmo normal beleza é que só tem mais uma aqui que seria a décima segunda e aí finaliza, beleza sim, beleza décima segunda é também bônus, né a questão a décima primeira e a décima segunda são bônus a décima segunda você pode fazer uma pergunta para o entrevistador se você quiser embora a gente já tenha feito esse esquema já no outro dia tá livre de novo sim tá, é eu não entendi muito bem poderia repetir? lembra que a gente fez esse esquema de perguntas e tal no podcast que a gente fez outro dia? sim, sim, sim aqui a décima segunda é exatamente isso você pode fazer uma pergunta para mim a sua vez ah tá a pergunta é a seguinte o que você achou desse podcast? de tudo que a gente conversou? mano, assim tipo acho que a conversa rendeu pra cacete acho que você também eu concordo acho que respondeu adequadamente bem, sinceramente e você foi um ser humano pleno e completo aqui dá para perceber vários viéses psicológicos viéses humanos em todos os sentidos em todas as palhetas de reação de 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 efeito colateral da realidade em cima da gente acho que o debate foi muito produtivo em todos os sentidos também e eu acho que a gente partiu para uma assim, isso aqui dá para pessoas assim, ouvirem e aprender alguma coisa se elas quiserem pelo menos numa circunstância de raciocínio circunstância de reflexão acho que realmente tem nem muito o que falar foi bem completo essas perguntas auxiliaram muito mas em si as respostas como conseguiu elas foi muito coerente e acho que esclareceu bastante coisa que você queria esclarecer não sei se foi satisfatório para você em geral mas eu pelo menos estou tranquilo assim achei que rendeu bem não tem nada a reclamar assim eu também acho que rendeu bastante foi interessante cara assim foi aliviador porque é sério fazia tempo que eu não tinha uma conversa assim só assim desde o nosso primeiro podcast entende? eu não tinha uma conversa desse tipo e eu pretendo fazer mais conversas desse tipo no futuro pretende participar de algum podcast que eu estou marcado hoje ou não? como eu falei para você antes eu estou muito fodido esse semestre esse semestre no ano inteiro porque eu peguei muita coisa eu tenho que fazer aula, planejar um monte de coisa minha vida está de ponta cabeça eu realmente nem sei se eu vou conseguir continuar com os vídeos do canal de anos que eu já tenho um monte que posso agendar porque eu fiz muito vídeo então eu nem sei se o canal vai se manter ativo esse ano porque cara está foda eu estou realmente super saturado e como eu sou otaku também eu tenho que ver as coisas porque as coisas vão acumulando eu não tenho muito tempo mesmo então eu estou evitando pegar coisas extras essa entrevista de hoje mesmo já vai logicamente tem um impacto nas coisas que eu vou poder fazer eu não vou poder fazer então só se for realmente uma coisa que eu consigo agendar mandando convite eu não estou negando estou dizendo que é complicado só isso que estou falando não é tipo assim ah não quero não sei o que lá mas é foda é que a rotina eu sei que a sua rotina também pode ter várias coisas parece que está trabalhando agora embora esteja conversando comigo mas meu quando você fica mais velho e quando você começa a entrar no círculo da sociedade trabalhar e tal as coisas ficam um pouquinho mais irritantes em vários sentidos incluindo principalmente o quanto você fica exausto e o quanto você é obrigado a cumprir demandas e outras coisas relativo a sobrevivência para ganhar a droga do dinheiro do fim do mês então por esses motivos amplos e tirando pelos meus vícios psicológicos e de hobby que eu não ligo se são negativos ou positivos ou quero fazer ponto final então é difícil arrumar tempo mas quando acontecer a gente pode trocar ideia de novo fazer podcast não sei conversar com outras pessoas é suave beleza beleza combinado então é isso caso estiver com o tempo corrido se quiser encerrar agora a gente encerra mas ou vai querer não assim são 12 perguntas já respondemos as 10 primárias as 2 das bônus algum comentário algum debate a gente termina se tiver alguma coisa mais para conversar alguma pontuação não sim o meu tempo também está corrido porque hoje eu vou ter dois podcast a gente fala mesmo normal pelo whatsapp sem gravar isso por muito per mesmo então vou cancelar aqui eu te passo os spoilers lá de King depois por exemplo eu vou cancelar a gravação tá beleza dê tchau para a galera dê tchau para a galera tchau para todo mundo muito obrigado pela participação agradeço a todos de coração por ele ter me chamado aqui nesse podcast é sério estou muito maravilhado pelas perguntas hoje e era uma forma de desabafar também muito obrigado por tudo mesmo então é isso aí e é nessa gente valeu estou cortando você foi mal então é isso pessoas obrigado por ouvirem aqui no canal roteiro da vida entrevista que alguém quiser se entrevistado manda aí tenta mas consegue organizar a vida na medida do possível qualquer que seja quem estiver ouvindo isso aqui beleza e bola para frente eu vou cancelar agora cortar a gravação obrigado por todo mundo que ouviu e até breve falou a gravação